Bom dia meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol Ontem eu gravei o vídeo finalizando a montagem das minhas caixinhas d'água Só que eu não mostrei funcionando Então tá aí, vou mostrar agora funcionando Virar o vídeo aqui, tá? Lembrando que o nosso canal tá com desafio de 5 mil inscritos Pra começar a criação de carpas ornamentais Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações Falta menos de 50 inscritos pra gente começar lá, postar os vídeos, tá bom? Então se inscreva aí caso você tá no nosso canal aí e não é inscrito ainda Se inscreva, completando os 5 mil a gente começa aí Da início aí a criação de carpas ornamentais no laguinho lá na nossa outra casa Aqui galera, duas bombinhas de máquina de lavar Deu entrada de ar Tem um trabalhinho aqui ontem, por isso que eu não liguei ontem Mas já liguei agora de manhã Já tá filtrando Tá rodando beleza Meu filtro aqui como eu falei Vou dar uma melhorada nele ainda Decantador Eu já coloquei uns peixinhos aqui pra evitar De proliferação de dengue Já só tem uns 3 alevinos aí em cada caixinha ou mais Aeraçãozinha como que ficou Perfeito Aqui mais uma aeraçãozinha aqui E aqui mais outra aeraçãozinha Perfeito Os aeradores Samuca aí Num dos vídeos aí da nossa playlist aí Eu coloquei montando aí como que é Não tem segredo Muito fácil Tá tudo bagunçado Porém depois mais pra frente eu arrumo Minha intenção é Só mesmo Jogar os peixes pra cá Porque eu deixei aqui Sem filtragem Olha a situação da água como que já tá Um aspecto de água De água suja Isso que deixamos só um dia só aqui Sem filtragem Improvisei a bomba ali Só pra não ficar sem oxigenação O filtro não tá funcionando Como eu tirei bastante água pra colocar nas caixinhas Pra aproveitar o mesmo sistema Aí eu tenho que Urgente agora Começar a pegar esses peixes aí Pra passar pra lá Pras caixinhas Pra me Esvaziar aqui o mais rápido possível Porque senão daqui a pouco eu tô perdendo meus peixes aqui E aí nem carpe Nem Nem nada A maior intenção nossa aí é tirar os peixes grandes Que já tem aqui Que tem pouco Porque eu tirei bastante na Semana Santa Fazer a despesca E vou abater tudo que é peixe grande Com exceção aí De deixar umas 20 Tilapia São Peter Como matriz Vou ver se eu pego umas Gifts também como matriz Umas 10 também E o resto vai tudo pra panela As demais As pequenas Que eu sei que tem bastante aqui Porque eu nunca fiz a limpeza do tanque Nunca esvaziei Alevinos Eu vou tentar vender Os que eu tenho ali A maioria E os demais eu vou descartar Na minha região aqui Onde que já tem criação de tilapas Então Pra você que tá querendo montar um sistema Tá aí As pessoas me perguntam É rentável meus peixes Às vezes o cara quer Criar peixe em caixa d'água Achando Que vai ganhar dinheiro Galera Não ganha dinheiro não Não ganha dinheiro Se você quer criar peixe Pra ganhar dinheiro Você faça tanque escavado Faça tanques grandes aí Porque caixa d'água mesmo é hobby É hobby É um sisteminha desse aqui De 3, 4 caixinhas Igual eu tenho aqui pra montar Que nada é nada E a pessoa no final das contas aí Gasta 4 mil reais Pra montar tudo Comprar caixa Comprar bomba Bombona Encanação Pra deixar funcionando aí Gasta de 3 a 4 mil reais E É muito limitado 50 peixe Mais ou menos Até a fase de Final Por caixa Então Se você vai começar A criar peixe Você tem que pesquisar Pra ver Ah Quero ganhar dinheiro com peixe Não comece com caixinha Ah Amigos Então tá bom Um tanque desse seu aí Se eu fizer Eu vou ganhar dinheiro Não Também não é bem assim não É Esse tanque aqui Já aumenta A possibilidade De colocar mais peixes Por exemplo Aqui eu posso colocar 2 mil tilapias Brincando Brincando Deixar ela ir até a fase De abate Só que 2 mil tilapias Até chegar A fase Final Demora tempo E Depois pra mim vender Essas duas mil tilapias aí Pra me tirar Luz Pra me tirar ração Pra me tirar meu trabalho Um tanque só Galera Não compensa Né O dinheiro de você investir Num tanque desse aqui Que eu fiz Por quê? Porque aqui é cidade Né Você tem outras opções De investimento Você pode escavar Você pode Fazer direto no chão Você pode aproveitar O Lagoas Né É Igual eu coloquei No nosso canal Recente O cara que fez Um tanque De 2 milhões De litros Cimentado Concretado No fundo Né O cara usa Sem oxigenação Ali já é uma brincadeira Né Mais profissional O cara O rapaz já investiu 15 mil reais Num tanque Já dá pra ele tirar Bastante peixe Né Já é Um Um negócio Mais profissional Que dá pra ter Mais retorno Do que um tanquinho Pequeno Desse meu Aqui Na realidade Isso aqui Tem possibilidade sim De tirar uma rendinha Um complemento De renda Na realidade Né Mas não é nada Que você conseguirá Sobreviver disso Não É apenas um complemento Você vai unir O útil A agradável O hobby E depois que os peixes Começam a crescer E aí Você vai ter um retorno Pequeno Mas não é nada Significativo Nada que você falar Ah eu posso Sair do meu serviço E trabalhar vendendo peixe Porque não é assim Portanto Criação de peixe A gente tem que É Estudar Tem que analisar Né Os youtubers A maioria aí Cria peixe Em caixinha d'água E Ah dá certo Dá Dá certo Como hobby Não vai meter a cara Achando que você vai ganhar dinheiro Com caixinha d'água Com um tanquinho Desse meu aqui De Cinquenta mil litros Aproximadamente Que você não vai ganhar dinheiro não É É que é um hobby Eu fiz porque era Meu quintal Eu queria um negócio Bonitinho Né O investimento Foi alto Pra construir Eu gastei quase Cinco mil reais Com bomba Encanação E E E Mão de obra Né Então Não é bem assim não É Tem que analisar Se você vai fazer um tanque De dois Milhões de litros Igual o nosso amigo fez Gastou quinze mil reais Esse aqui eu gastei Trinta e três por cento do valor E não tem Tanto retorno Então É É algo de se estudar Não é só meter a cara E eu vou fazer E eu vou ganhar dinheiro não Que não é bem assim não Né Então Portanto A gente tem que estudar A gente tem que analisar Toda a situação Antes de começar A A A querer Investir dinheiro Achando que vai ganhar dinheiro Com criação de peixe Porque Tudo tem risco Galera Tudo tem risco Você vai começar qualquer coisa Vai começar um mercado Tem risco de quebrar Vai começar uma loja de sapatos Igual eu tenho Tem risco de quebrar De falir Então Peixe também Tem risco de você investir um dinheiro aí E não ter retorno nenhum Então Eu fico aqui Meu alerta Fico aqui É gostoso É prazeroso É Mas tudo a gente tem que ter experiência Começa do pouco Pra você criar experiência Pra você crescer Que quando você cresce Começando do pouco Você tem bagagem Você tem estrutura Você tem experiência Né Um vídeo breve aí Pra mostrar Meu Sistema montadinho De caixa d'água Pra fazer a despesca Do lago aqui E dar manutenção E Cada papo que a gente bate A gente esclarece dúvidas A gente É Dá alguma dica importante Pros nossos seguidores aí Tá bom E não se esqueça De se inscrever Receber as notificações Do nosso canal Porque tem novidades Né Né Nosso desafio de 5 mil inscritos Pra começar o laguinho E muito mais Olha só galera É Peixe é complicado Mais peixe aqui na Reproduzindo aqui Quase começo de inverno E peixe reproduzindo ainda Olha só Mais Mais alevinas Deixe seu like Se inscreva em nosso canal Ative o sininho Para receber notificações Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho